Música Bora fazer umas comprinhas comigo aqui pra minha loja, ó Depois eu mostro pra vocês o que eu vou pegar Até agora eu peguei esses dois capoeira, ó, bem bonita, ó Com tampa, uma cor branca e roxa Aí eu peguei também essa saladeira aqui com várias caminhas Aí eu peguei esse porta-fio aqui, ó, com duas unidades, né? Capanha-queijo e mortonela E esse aqui eu já peguei Tudo isso aqui já é um pedido feito, é só enviar pra pessoa Aí eu peguei esse tapoeira aqui, tá? Também dois litros e oitocentos, né? Vou levar esses dois, que é tipo um ralador, ó Deixa, a cestinha já encheu, nem tá cabendo Vou levar cinco organizador desses aqui Não sei como que eu vou levar, porque ainda vou fazer compra ainda Saindo com as comprinhas agora, ó Passar a colônia, ó, menor Tá aqui em Sumarex E agora eu tô indo pra filha cá Grava tudo pra vocês Cheguei aqui no shopping, ó Aqui eu estou aqui na metrô Olha como tá o sol, tá no calor Tá 53 graus Bora fazer compra Aqui é o shopping, eu vou dar uma volta aqui com ele Bora pro mercado, ó Que é o corredor que vai pra minha conta Tá lotado o estacionamento hoje Hoje é quinta-feira, já é seis horas da tarde Acabei de chegar aqui Só minhas compras, gente E o carrinho, a minha também, porque essa é só de compra Vou mostrar pra vocês Vou começar pelo arroz feijão Esse arroz aqui tá R$6,50 Não, vou querer até tomar Aí eu peguei um feijão desse aqui, ó Tá R$7,85 E peguei um óleo desse, tá R$4,85 E já peguei ele no carrinho Peguei um vaso dessa planta aqui, ó Pra fazer o conjunto de outro clírico Que eu peguei lá em casa, ó É bonitinho Com essas folhagens Aí ali tem arroz, feijão Arroz não, feijão e óleo Bora Vou pegar banho na minha, ó É R$6,45 É mais barato do que o meu irmão de Pertão de Andorra É mais verde com maduro com rato Olha os ovos de Páscoa Olha os preços, R$29,90 Aí tem da Kit Kat, tá R$64,90 Aí tem Alpino R$69,50 Vareia Tem de R$46 até R$1,50 Vários Tem Ferreira Meu carinho tá aqui Vou levar uma uva dessa, ó Dessa mínima aqui, ó Tá R$8,90 Aí se você não salve ganho deles, R$7,90 Olha, eu nem sabia que tinha cesta de Páscoa, ó Então é isso aqui, ó Colomba, bombom, chocolate, pão de mel, barra balduco, bolinho, bebida e a empalagem Acho que tá R$67,90 Não sabia que tinha não, cesta de Páscoa Bora Vamos bater nas bebidas aqui, ó Ai, ai Basta o bastinhozinho mais caro Tô aqui na seção dos pratos, ó Tá um maninho que o outro O doredor é enorme Meu carinho tá ali Um vacancinho, agora não tem pra ninguém Os cachos tá cheios lá, mas daqui não tem ninguém Vou pegar esse pacotão de papo higiênico, ó Bem doze Vou só apanhar aqui em cima Em cima que a gente tá tudo bagunçado, tem que arrumar Vou pegar esse abonetinho de barra Não sei qual que eu vou pegar Cadê o doro? O confete, não sei quem tem de mão, cada um Vou levar esse sabonete, ó Sabonete líquido Tá R$10,95 Tem vários aqui E fita na área dos arroz Agora eu vou dar uma olhada nos arroz aqui Peguei desses aqui, ó Da Francis Mangarosa Papo limão E amora Sabonete Vou pegar da Sunift aqui, ó Tá R$10,90 Esse aqui aqui é de frango, ó Leva dois Tá R$10,90 Vou levar dois biscoitos da Triunfo, ó Salgado, tá R$4,79 Eu tenho uma arrumada no meu carrinho aqui, ó Vai ficar melhor pra gravar Agora a biscoito de maizena que eu quero R$4,99 Dá pra me ir Vou levar dois biscoitos aqui, ó Cinco quilos, tá R$26,50 Vou levar uma caixa inteira de doze leite, ó Tá R$3,99 E só o ganho aqui do mercado Agora eu vou ter que arrumar espaço aqui pra apanhar Só que eu vou deixar a conta que eu preciso levar pra casa Porque se não vai ficar muito pesada E eu vim de ônibus, eu não vim de cá Aí eu vou deixar pra eles entregar pra mim Tô aqui no mercado fazendo Não sei se inscreve no canal Deixa o like, é muito importante Bora pra mais um vídeo Tô com essa sacola de compra aqui Que eu fiz no Centro de Sumaré Tô com essa bolsa aqui, ó E bora Tá um calor aqui, um calor Tá bom que o mercado não tá tão lotado hoje Vamos embora Agora eu vou pegar frango, vou pegar carne E depois eu vou pro pacha já Vou pegar desse, ó Vou pegar dois desse Tirinha, essa da Perdigão Tá R$6,99 Fui e pedido pra lá, vou lá pegar o frango Fica uma dica, o melhor frango é o da Sumit Porque ele já vem sem aquelas gorduras, sabe A melhor do que é, ele não tem muito gosto, sabe Aí eu só pego dele O melhor frango é o da Sumit Aqui, ó Frango Batarim Sumit Vou pegar Tá R$11,98, ó E aí eu vou levar um vidro nesse ano Vou levar dois Dessa vez eu vou levar da Brilhante Sabão em pó grilhante E peguei um amaciante também Já foi no bocate, ó Acho que é isso que eu peguei, ó Não vou mostrar em casa Porque eu já mostrei fruto assim, né É, danone, frango, banana, uva Sabão em pó, amaciante, óleo, feijão, arroz Taças, é, papo higiênico, sabonete Shampoo, detergente E é isso Vou logo pro caixa que tá cheio de gente Senão vai demorar muito E já tá ficando a noite Se inscreve no canal que é muito importante Vocês sabem disso Eu tô começando agora Espero que vocês me ajudem nisso Se inscreve, deixa um like aí pra mim Fala aí da sociedade, como que tá os preços Mostrei alguns preços Tá bem caro aqui no mercado Mas é isso Não tem pra onde ir correndo Então tem que ir no mercado mais próximo É isso, então Tchau, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau